Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus Gente, eu vim fazer esse vídeo rapidinho pra vocês Porque eu já tô de saída E antes que vocês fiquem dizendo Ai, mostra a cara, gente, eu sempre mostrei minha cara Eu só tô de óculos porque eu tô sem maquiagem Entendeu? Tô bem bronzeada E eu não tava afim de usar maquiagem nenhuma Aliás, não é nem maquiagem, né? Como eu sempre faço, ajeitando a sobrancelha Gente, vamos lá, né? Sem mais delongas Gente, muita gente me critica por eu não gostar da Dona Rúbia Muita gente diz que eu sou invejosa Que eu sou, gente, eu não sou invejosa Eu não tenho inveja da Dona Rúbia Aliás, gente, a Dona Rúbia não tem nem do que a gente tem inveja dela Porque o canal dela, gente, é hoje ou amanhã, não Entendeu? Mas isso também não vem ao caso Vamos, vamos, vamos ao vídeo Sem mais delongas Não sei se a iluminação tá boa Mas eu vou começar o vídeo agora pra vocês Gente, eu vou explicar o real motivo Por que que eu não gosto da Dona Rúbia Entendeu? Há um tempo atrás, gente, mais ou menos dois anos Eu era seguidora dela Antes dela entrar no Rodrigo Faro Acho mais ou menos que isso, uns dois anos Eu gostava dela, gente Eu assistia os vídeos dela Às vezes ela se contradizia, né? Com as coisas que ela falava Mas mesmo assim eu elevava Às vezes ela começava a falar direitinho Quando tava falando errado Mas mesmo assim eu deixava pra lá Eu achava que era boba A coisa da minha cabeça Aí quando foi um certo dia Eu pedi pra me colocarem no grupo de WhatsApp Aí a moça foi, me colocou E eu chamei a Dona Rúbia A Dona Rúbia não falava comigo Eu falava com ela Mandava mensagens pra ela E ela não respondia Ela visualizava, gente, não respondia Aí quando foi um dia Eu comecei a pensar assim Não Ela, com certeza É porque ela é muito ocupada E ela não tá podendo Ela visualiza, mas não pode responder Porque deve ser muita gente Aí eu vi Aí eu lendo os comentários lá, né? Eu via que as pessoas diziam Que era uma interesseira Aí quando foi um certo dia Eu mandei uma mensagem pra ela Falando que ia mandar uns mimos pra ela Gente Essa mulher Em menos de cinco minutos Ela me respondeu Mandou uma mensagem pra mim Aí eu perguntei a ela Como era que eu ia fazer Ela falou que eu mandasse Pela caixa postal Isso e tal E as mensagens de áudio Que ela mandou pra mim, gente A voz era Como se ela nunca tivesse falado errado E nessa época, gente Ela falava muito errado Muito errado E a voz que ela mandou pra mim Não se condizia com a Rúbia do canal Aí como eu sou inteligente, né? Pra muito entender A minha palavra baixa Aí eu disse Não É a personagem Isso aí é a personagem Tudo que as pessoas falam É verdade Dona Rúbia É uma personagem Entendeu? Mas infelizmente Tem gente Que não Não quer enxergar isso Esse, gente É o fiel motivo Por que Que eu não gosto Da Dona Rúbia E eu faço meus vídeos Não é pra mim promover, gente Não é pra mim promover Eu comecei a fazer vídeo Da Rúbia Justamente pra mostrar pra vocês Quem é ela E nessa época Eu não gravei Porque eu não tinha mal Não tinha Não tinha Nem maldade Não tinha intenção De fazer vídeo Sobre ela Não tinha intenção De fazer vídeo Sobre ela, gente Aí aconteceu que Mas se fosse Agora, gente Com certeza Eu teria gravado Pra passar na cara De muita gente Que diz que eu tô invejosa Que eu tô inveja Mas não é, gente É justamente por causa disso Eu queria que muita gente Se abrisse o olho E soubesse Que realmente é a Dona Rúbia Mas tá difícil, né, gente Pra vocês Tem muita gente que Meu Deus do céu Só Deus na causa mesmo Gente, eu tô Eu tô já de saída Gravando esse vídeo Assim, rapidinho Pra Pra dar explicações Pra muita gente Que fica me julgando Tá bom? E Eu vou terminando agora O vídeo Até o próximo vídeo, gente Fiquem todos com Deus À noite eu vou postar Mais coisas pra vocês E se der, gente Depois das sete Eu vou fazer uma live também Tá bom? Beijão Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau